Ao chegar de Pernambuco, Lampião havia ido se encontrar com Corisco na Serra da Canabrava, nas mediações de Barro Vermelho, município de Curaçá. Ele estava de volta quando foi surpreendido pela força. Testemunhas disseram que o bando era composto por cerca de 35 homens e 10 mulheres. Lampião, cuidadosamente, margeou o raso da Catarina saindo na fazenda Arrastapé, abaixo da cachoeira de Paulo Afonso. Cruzou a malhada da Caissara e seguiu para o sítio do Tará, pois Maria Bonita queria rever sua prima, Maria Rodrigues. No caminho, Corisco havia se separado juntamente com dois companheiros, dizendo que ia para o Juá. Combinou com Lampião que voltariam a se encontrar em Sergipe. Eram fins de dezembro de 1931. Depois de resolver seus negócios no Juá, Corisco desceu para o Sergipe. No caminho, decidiu dar uma parada no sítio do Tará, não sabendo que Lampião também estava arrumando para ali. Corisco e os dois comparsas, tendo como guia um coiteiro chamado Anísio, do povoado Riacho, chegaram pela manhã ao sítio do Tará e passaram direto para a fazenda do coronel jesuíno, pai do poderoso João Sá de Jiremoago. Nas terras do coronel, eles avistaram uma moça que cuidava de umas vacas no curral. Corisco, como sempre bêbado, saltou do cavalo e agarrou brutalmente a moça. A jovem lutou, debatendo-se, mas sem sucesso. O cangaceiro arrancou seu vestido e ali mesmo ela foi abusada, por ele e por seus companheiros. Lampião tinha deixado Maria Bonita na casa da prima e estava indo encontrar-se com o coiteiro Odilon Café quando recebeu a notícia de que seus homens haviam abusado de uma moradora do coronel jesuíno Sá. Lampião mandou que fossem buscar os malfeitores e foi esperar na casa de Odilon. Um anfitrião deu detalhes do fato. A mulher era conhecida como Essinha e era esposa de Horácio, administrador da Fazenda Nova Olinda, sendo gente do coronel jesuíno. Para piorar, ela era filha de Pedro Grande, residente em Santa Brígida, homem de confiança do coronel João Maria, da Serra Negra. Dali a pouco, os cangaceiros retornaram escoltando os cabras. Lampião e Corisco discutiram, exaltados. Os cangaceiros ficaram de prontidão esperando o pior, pois o caso era grave. No ano anterior, um caso semelhante tivera um desfecho fatal quando Lampião determinou a morte de um abusador, o cangaceiro Sabiá, resultando num racho no bando, pois o cangaceiro morto era agente dos Ingrácia. Porém, Sabiá era apenas um cabra, ao passo que Corisco era um chefe de grupo. Lampião sabia que matar Corisco poderia desencadear uma guerra, pois Corisco, além dos parentes, contava com a simpatia de vários cangaceiros. Decidiria depois o que fazer. Corisco e os dois companheiros saíram sem dizer até logo. À noite, iria haver um baile. O sanfoneiro seria o famoso Zeca Bolachinha, do Brejo do Burgo. Lampião, porém, cancelou a festa, dizendo que estava cercado de cobras e que bicho não merecia a festa. O fato foi desastroso para Virgulino, visto que o sítio do Tará era um ponto de apoio importante. Ali moravam tios, primos e amigos de infância de Maria Bonita. Em face do ocorrido, o coronel jesuíno mandou distribuir armas e munição por sua conta para os moradores. Afim de não criar embaraços para a família de Maria, Lampião deixou de andar pelo sítio do Tará. A partir de então, Maria Bonita nunca mais quis conversa com Corisco. Quanto a Virgulino, que já vinha olhando atravessado para Corisco desde a morte de um tabelhão em Curaçá, a partir daí só haveria o compadre eventualmente. Quanto mais longe, melhor para os dois.